Olá pessoal, tudo bem? Como eu senti falta desse cantinho nosso aqui no YouTube? Eu sei que faz um tempinho desde a última vez que nos vimos, mas hoje estou aqui para compartilhar tudo o que aconteceu durante esse meu breve sumiço. E é claro que eu não poderia começar esse vlog de forma diferente, a não ser mostrando, obviamente, um pouquinho da minha rotina da manhã, que é o que me fez crescer nessa plataforma. Antes de mais nada, eu quero que saibam que cada um de vocês aqui estavam constantemente em meus pensamentos. As mensagens carinhosas que eu sempre recebo no meu direct no Instagram, perguntando, cadê os vlogs, quando você vai voltar, aquecem o meu coração e fazem perceber o quanto essa comunidade é especial para mim. Nos últimos meses, eu mergulhei de cabeça em novos desafios e projetos que me empolgaram de maneiras que eu nem imaginava. Trabalhei duro para crescer em áreas que sempre me interessaram e estou animada para compartilhar um pouco disso aqui com vocês. Enquanto eu estive offline, eu capturei vários momentos e é exatamente isso que eu vou mostrar aqui para vocês hoje. Um pouquinho de vários dias e momentos que se passaram desde que eu desapareci daqui. Sete horas da manhã e eu aqui, pegando uma folha de babosa para passar no cabelo. Olha aqui, ó, vida real, ó. Lavanderia, a Emily com frio, que quer xeretar, mas também não quer sair daqui. Peguei aqui toda a baba da babosa. Ficou um pouquinho do verdinho, vou tirar. Mas está tudo bem. Coloquei duas colheres de máscara e agora eu vou lavar meu cabelo com shampoo. E aí depois eu vou aplicar no meu cabelo meio úmido, a babosa. Vou enxaguar e aí vou passar no condicionador. Acabei de fazer compras novas para a minha sessão de fotos. Na minha cabeça eu não comprei nada, mas minha fatura não condiz com o que eu pensava. Sem palavras para a minha mãe usando a saia me destega da minha marca. Simplesmente maravilhosa. O link do site está aqui na descrição. Essa sessão de fotos veio para marcar esse meu novo momento de vida e eu até fui no salão para fazer uma maquiagem profissional. Acabei de voltar do salão. Essa foi a maquiagem. Eu gostei bastante. Só meu olho que machucou aqui. Espero que... Não sei, não machucou, não vai sair. Mas tudo bem. Agora vou almoçar. Temos aqui arroz, frango e abobrinha. E vamos de truque para as fotos. Estou aplicando esse bronzeador aqui para a pele bem aqui nos meus ombros porque eu estou muito branca, gente. E a gente precisa dar uma bronzeada. Hoje a Stephanie vai fazer uma sessão de fotos aqui em casa. Eu fiz uma maquiagem. Olha, o vestido é da loja dela, estega.com.br Gente, esse olho vermelho que eu faço. Ela enfiou o pincel, algo assim. Olha que lindo ficou o meu vestido com esse escarpão. E este colar maravilhoso que é um empréstimo da minha irmã. E eu passei um bronzeador na minha perna. Não sei se você está percebendo. Eu vou até gravar os bastidores. Mariana acabou de chegar aqui em casa. Oi, tudo bom? Ela é uma fotógrafa que... Bom, se apresente. Fala de onde você é e tudo mais. Vamos embora. Eu sou Mariana Guerreiro. Com essa carinha de 18, sei lá, 20 anos. Mas eu tenho 30 anos. Sou de Manaus. Me mudei há pouquíssimo tempo para São Paulo. E hoje eu vim fazer fotos lindas dessas meninas dela também. Para trás da cara. Eu vou deixar o perfil da Mari aqui embaixo. Para vocês conferirem as minhas fotos em primeira mão. Que ela vai postar, eu acho. Vou com certeza. Um milhão de fotos. A Mari é muito rápida, gente. Ela é express e a foto já sai com o Photoshop. Eu nem sei quantos looks a gente fez. Graças a Deus, eu sou difícil. Estou muito feliz. Muito bom. E a foto já sai bonita. Perfeito. Terminamos agora de fazer a sessão de fotos com a Mari. Que trabalho impecável. Assim, em duas horas a gente tirou um monte de fotos. Ela realmente consegue captar, assim, o nosso momento espontâneo. A nossa beleza. Gente, a minha autoestima foi a mil com ela. Eu nunca tiro foto sorrindo, vocês sabem. Mas com ela eu só fiz foto sorrindo. Hoje eu obriguei ela sorrindo, tem jeito. Eu estava me sentindo bonita. As fotos estavam ficando boas. O trabalho dela, né? Mas a câmera, a definição que ela coloca na câmera, fica perfeito. Incrível. Obrigada, Mari. Obrigada a eu, gente. Beijo. Já são quase 10 horas da noite. Eu estou acordada desde as 5 da manhã e maquiada desde as 11. E ela continua bonita. Só que embaixo que deu uma borrada. Mas o olho está muito bom. Gente, eu nunca vi uns cílios tão bem colados como esse. Olha, está totalmente grudado. Olha isso. Normalmente eu consigo só puxar. Esse Balmain que remove maquiagem é da BT, BT, Bruna Tavares. Tem que passar um pouquinho aqui, ó. Para ver se descola. Nossa, que dor. Olha a quantidade de maquiagem. E um outro projeto que eu iniciei pelo meu Instagram foi de um desafio que eu fiz com as minhas seguidoras de 21 dias em busca da nossa melhor versão. Então foram 21 dias que eu compartilhei a minha alimentação, exercício, dicas de autoestima. Nós fizemos uma série de encontros durante 3 semanas e foi uma experiência maravilhosa. Eu estou, assim, doida para fazer a segunda edição. Hoje começa oficialmente o meu desafio de 21 dias. Então a gente tem dois grupos no WhatsApp. Um que eu sou administradora e eu mando mensagem todos os dias. Eu mando bom dia com uma frase motivacional. Eu mando tudo que eu estou comendo. Eu mando áudios para ajudar as meninas a desenvolver uma rotina melhor. E a gente também tem o grupo no WhatsApp da comunidade, que lá todo mundo interage. Gente, todo mundo manda o que está comendo, alimentação, dicas. É muito gostoso. Eu estou adorando conhecer as meninas melhor por lá. Estou muito feliz. Eu estou pensando em até lançar outras turmas no futuro, mas vamos ver como é que vai ser. E além da minha marca e do desafio de 21 dias, nos últimos meses eu também me dediquei 100% ao meu grande projeto de 2023, que é a construção do meu empreendimento dentro da Doterra, a maior empresa de óleos essenciais do mundo. Eu sempre acho que nunca é bom a gente colocar todos os nossos ovos numa cesta só. Então a Doterra entrou para ser mais uma fonte de renda para mim. Eu dou muito suporte às mulheres que empreendem comigo, que faz parte da minha equipe. Então todos os dias eu acabo não só dando alinhamento para toda a equipe, mas também treinamento individual para cada uma que faz parte do meu time. Espera aí que eu vou gravar um vlog, tá? Agindo naturalmente. É, o nosso produto, Felipe, a gente tem 78% de retenção. Então é um produto que você não vai dar um tiro no escuro para ver se vai dar certo. Tipo assim, cara, já deu certo. Agora são 10 para 7 e eu já estou pronta. Todo mundo que entrou para a minha comunidade vai ter acesso a aulas com a minha personal. Então agora a gente vai ter um ao vivo com ela. Ela vai passar um treino em casa mesmo, todo mundo, cada um da sua casa, para fazer um treino de abdômen, de corpo. Eu já estou prontinha aqui de legging. Vocês perguntam muito das minhas roupas de academia e 90% são da track and field. E assim, ó, a maioria delas tem mais de 5, tem o legging até de 10 anos. Então assim, não é uma marca barata, mas tem muita qualidade. Esse casaquinho aqui eu tenho desde a época que eu sou líder de torcida. Eu tenho ele num azul e um num rosa e eu teria de todas as cores, porque ele aquece no nível ideal, assim, para o Brasil, sabe? Te protege daquele frio que a gente precisa, fica justinho ao corpo. Tem vezes que eu faço um treino inteiro com esse casaco. A legging hoje não é da track and field, mas é da lupo. Tênizinho. E eu vou fazer aqui no tapete mesmo, porque vai ter abdominal, né? Então, vai ser mara. Quero 15 repetições. Então vamos juntos. Fim da live. Foi um sucesso e agora estou aqui preparando o meu jantar. Todo dia eu estou postando lá na comunidade que estou comendo peixe. Eu falei, não, a gente precisa mudar um pouco hoje. Vou fazer um frango. Vamos ver se vai ficar bom. Em cima da nossa mesa, a gente já tentou arrumar várias vezes, mas tem constantemente encomendas. Então a gente sempre recebe caixa, pedido, que a Stephanie também faz em cima da mesa. Daí tem a ring light, o computador. Então sempre tem objetos perto da gente e a gente não tem onde pôr. Então o que eu pensei, gente? Em mudar completamente o layout, colocar a mesa do escritório bem aqui no meio e atrás fazer um armário super bonito para a gente colocar livros, prêmios, sabe? Coisas bonitas. E embaixo, armário, para guardar essas coisas que precisam estar no escritório. Né? Ela presta atenção em tudo que eu falo. E agora eu vou fazer um tour para vocês do nosso novo escritório. Apesar de ser muito gostoso, ele tinha um layout de sala de estudo. Ele passava uma imagem mais casual, uma vibe mais co-working. Tinha uma sensação de que era uma sala para pessoas virem fazer reunião, estudar. E não que era o escritório de mulheres de negócio, empresária. E é importante o nosso ambiente transmitir aquela mensagem que a gente deseja. Se possível, é sempre bom a gente estar atento a isso. As pessoas do Feng Shui, se eu não me engano, até falam que quando você está no escritório, é muito importante que você fique de frente para a porta. E não ficar ali vulnerável de costas. E aqui nesse layout antigo, a gente acabava ficando de costas. Gente, eu não estou editando regra aqui. Cada um vai trabalhar como pode no seu espaço. Mas no nosso caso, a gente conseguiu mudar. Então eu vou mostrar agora para vocês. Então, a nossa mesa foi de cá para cá. Olha como está mil vezes melhor. Eu dei uma leve organizada, mas é para mostrar realmente como as coisas ficam aqui para vocês. O tapete, a gente acabou deixando mais ou menos no mesmo lugar. Só que qual que é a ideia? A gente comprar um tapete maior que pegue toda a sala para abraçar esse ambiente aqui. Porque, gente, não tem nada mais gostoso do que o pé ficar gostoso no tapete. Esse móvel continua aqui. Esse móvel, gente, que dó. Olha como ele está todo torto. A gente vai trocar. A gente vai pegar um de ferro, um mais forte. Porque esse aqui, gente, a gente já tem há muitos anos. Não é de uma marca, né? De uma qualidade muito boa. E aí, ele cedeu ali embaixo. Então, essa parte aqui, a gente precisa arrumar, né? Tirar essas coisas para ficar mais organizado. E essa planta que chegou hoje. Gente, meu pai acabou de colocar essa planta aqui. Ela está ainda até com o tag do vaso. Esse vaso aqui, ele vem com um medidor de água. Então, a gente consegue ver quando que a planta está precisando de água. Porque ele vai levantar aqui quando estiver cheio. E aí, quando estiver mais baixo, a gente precisa pôr mais água. Olha só que legal. Tem Cobase, Leroy Merlin. Tudo você encontra esse vaso. Porque vocês veem que a gente ama muito planta aqui em casa. E todos os nossos vasos têm esse medidor. E eu sou tão, mas tão grata por esse escritório, gente. Não pense que eu levo ele assim como... Algo banal na minha vida. Porque eu valorizo todos os dias. Eu poder sair aqui, tomar um ar fresco. Comer uma jabuticaba, gente. Nós temos três pés de jabuticaba aqui na minha casa. Você vê que fica até a escada aqui, ó. Porque a gente fica tudo subindo no pé para pegar jabuticaba. Não tem jeito. Tem que ter uma cama cheia de cobertas da Emily. Que ela é uma idosa que sente frio. Aqui, eu estou sentando aqui. Amonize ali. Vamos lá. O que tem na minha mesa de escritório? Essa luz aqui, eu uso todos os dias. Aqui eu tenho o meu óleo para me dar energia e disposição com o meu fone. A minha garrafa de água. O meu kit de óleos essenciais. E vou aproveitar aqui. Olha só o que chegou hoje, gente. Mais compras minhas. Na verdade, isso quase que não é nada de compra. Eu ganhei metade desses produtos. Porque eu troquei por pontuação. Que eu tinha dentro do site. Toda consultora, ela acumula pontos todos os meses. Que a gente troca por produtos. Então, eu peguei essa solução de limpeza. Que tem a linha de skincare. Esse HD Clear, que também é para pele. O óleo de alecrim. Que a gente usa aqui em casa. Todo mundo para crescer o cabelo. Balance. Enfim, vários produtos. Aqui tem o meu livro. Que eu sempre uso para mostrar. E aqui, a Monizy já chegou ao escritório. Olha que demais, gente. Eu estou com muita inveja da garrafa dela. Olha só que legal. Ela pode se tomar ou por aqui. Ou por aqui. E aqui ficou o nosso espelho. O espelho não saiu do lugar. E mais uma planta linda. E aqui, a gente quer fazer um móvel planejado. Porque essa parede aqui fica muito branca. Até para a gente fazer a apresentação. Não fica legal. Então, a gente quer fazer um móvel de madeira. Com estante. Para a gente colocar nossas coisas. Enfim. É assim que está o nosso escritório. Gostaram? Ainda vamos mudar algumas coisas. Mas, só de a gente mudar um pouco o ambiente. Já não está com a energia renovada, Monão? Sim. Nossa, ficou muito melhor. Estou doida para voltar a fazer os nossos bate-papos por aqui. Falando de empreendedorismo. Relacionamento. Pitacos e conselhos. Que vocês sabem que eu adoro. Vai ter muito disso por aqui. No final de semana, acabei de comprar a minha próxima viagem com o Pedro. Então, assim, eu acho que... Acho não. Com certeza a gente vai documentar toda a nossa viagem. Porque fica de recordação depois. Nós vamos para os Estados Unidos novamente. Então, estou ansiosa para fazer aquela série de vlogs de novo. Se inscreva no canal, se você é nova por aqui. E não deixe de me acompanhar lá pelo Instagram. Porque vocês conseguem ver mais da minha rotina. Então, é isso. Um beijo. E até o próximo vlog. Tchau, tchau. Nossa, está esquisito como é que faz. Tchau.